Olá, boa noite. Três, dar matemáticas vivas. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje na live, na última live de 2023, vamos falar da gestão da malnutrição na comunidade. E vou aqui convidar a Filipe Aquinas, colega e amiga, para se juntar então a nós nesta live. Boa noite, olá. Boa noite. Olá, Filipe, tudo bem? Sim, graças a Deus. E tu, como estás? Tudo bem também. Boa. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Como eu estava a dizer, é a última live deste ano, portanto, 2023. E não poderíamos estar em melhor companhia. Tenho comigo hoje, amiga e colega, portanto, nutricionista, Filipe Aquinas. Vamos falar da gestão da malnutrição na comunidade. Mas, Filipe, ia começar por pedir para te apresentar. Faz um bocadinho de ti. O que é que fazes? Sim. Obrigada, sim. Antes de mais, Ana Catarina, muito obrigada pelo teu convite. E obrigada a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui presentes connosco também. Então, eu, como tu disseste, sou nutricionista de formação e trabalho na Presenio Escabi, no setor da nutrição clínica. Aqui, mais precisamente, na área da nutrição entérica e parentérica. E, para quem não está à tom dentro do assunto, a nutrição entérica e parentérica acabam por ser uma forma de alimentação quando as necessidades, a alimentação convencional não é a suficiente para as nossas necessidades. A nutrição entérica assume aqui um contexto de suplementos nutricionais orais ou mesmo as bolsas de nutrição entérica para quem se alimenta por sonda nasogástrica ou mesmo por uma PEG. E, depois, quando então o trato gastrointestinal não está viável, há depois um contexto todo de nutrição parentérica, aqui totalmente exclusivo de origem hospitalar, mas que se traduz na alimentação por veia. Mas, portanto, nós temos aqui a representatividade de todo este contexto da nutrição. Nós, na nossa empresa, temos aqui muito a missão do Caring for Life, aqui no sentido de capacitar os profissionais de saúde na identificação de utentos mal-nutridos e na recomendação da terapêutica nutricional mais eficaz. Isto tem diferentes contextos de saúde, nomeadamente hospitais, unidades de cuidados continuados, lares, USFs, unidades de cuidados primários e também um contexto de saúde comunitária, no qual eu tenho um enorme privilégio de atuar. Ou seja, portanto, diariamente eu acompanho, dou formação de técnicos de farmácia e farmacêuticos, no sentido de terem aqui também ferramentas para identificar utentos mal-nutridos e poderem, então, fazer a devida referenciação para o seu nutricionista ou médico de família, também muitas das vezes é o profissional que está, assim, mais próximo. E poderem ter informações básicas de conceitos geriátricos, poderem acompanhar toda a terapêutica nutricional que depois este utente acaba por ter. Pronto. E só salientar aqui que, tal como nós falámos, Ana Catarina, esta live vai estar muito direcionada para o contexto da comunidade, ao nível do utente geriátrico, pessoa idosa. Isto porque a malnutrição assume muitos contextos, em particular ao nível da malnutrição associada à doença, como está muito também o doente oncológico. Mas aqui nesta sessão vamos mais dar aqui um foco principal ao nível do contexto geriátrico. É isso mesmo, é isso mesmo. Até porque sentimos que realmente é aquela população onde a maior taxa de malnutrição é presente, não é? Contextualiza-nos aqui o que é isto, não é? Ou seja, o que é este conceito da malnutrição? Tu trabalhas diariamente com este público, diariamente com estes produtos, pelo menos conforme disseste. Portanto, diariamente com estas necessidades, mas muitos falam em malnutrição. Mas o que é este termo? Ou seja, em que é que consiste a malnutrição? A malnutrição traduz-se numa ingestão insuficiente de alimentos. E esta ingestão insuficiente tem, de facto, uma consequência muito grave, que é a perda de peso à custa de massa muscular. Quem nos dera a nós, e eu costumo muito brincar com isto, que o corpo, quando está em déficit, se viesse aqui às reservas de gordura. E vocês não estão a ver, mas eu também estou a apontar para as ancas. Mas não, o corpo acaba por ir buscar a massa muscular e com isso toda a perda, toda a consequência de uma perda de massa muscular. E massa muscular é aquilo que nos permite fazer tudo, ser ativos, levantar todos os dias da cama, irmos de um lado para o outro, fazer as nossas atividades diárias. E, portanto, é fundamental preservar. A par disso, este contexto de malnutrição, de déficit nutricional, acaba também por se traduzir num organismo muito mais frágil. Num organismo que está mais suscetível a infecções, num organismo que leva mais tempo a cicatrizar, num organismo com o sistema imunitário muito mais em baixo. E, portanto, há todo este contexto muito pouco simpático ao nível da malnutrição. Sim. E, na verdade, quando nós falamos em malnutrição, muitas vezes, digamos, também não conseguimos aqui dissociar, não é? De outros termos, como a sarcopenia, a síndrome de fragilidade, que muitas vezes se ouve-se ali, certamente não são conceitos novos, também para quem nos segue, seja porque tem algum familiar, por exemplo, institucionalizado, no lar, hospitalizado, ou não, ou algum idoso realmente tem essa referência também em termos de médio e de família, e como estavas a dizer. Mas, queres explicar aqui um bocadinho, efetivamente, e o que é que consiste, e como é que eles estão, então, relacionados ou ligados a este tema de malnutrição? Sem dúvida. Sim, e obrigada também por essa questão. Sim, a sarcopenia traduz-se em perda de massa, força e função muscular. Portanto, muito mais do que uma perda de massa muscular, é já a consequência de uma grande perda de massa muscular. Que, por exemplo, num contexto diário em que eu trabalho, se traduz em, por exemplo, termos mais atenção, e fazer aqui um bocadinho de parênteses, quando abordamos o contexto da malnutrição na comunidade, estamos muitas das vezes a falar de pessoas que nos são muito próximas, às vezes um pai, uma mãe, uns avós, e, portanto, é termos aqui atenção como é que está o caminhar da pessoa, se ela caminha normalmente ou se é muito lenta, se há ou não dificuldade em se baixar, agarrar os chacos e transportá-los, se tem ou não dificuldade em subir escadas. Isto porque, e eu também costumo dar este exemplo, que todos nós, ou uma grande parte de nós, pelo menos eu falo de mim, temos assim algumas oscilações de peso, e quando perdemos peso de uma forma que não é programada, estamos então a perder massa muscular. Mas não é por essa pequena perda de massa muscular que nos tornamos incapazes em determinadas funções. No entanto, quando essa perda de massa muscular é de facto grande, há aqui uma consequência muito grave. E quando vemos então essa consequência a ocorrer, dignamos então aqui de síndrome de sarcopénia. Por outro lado, temos então a síndrome de fragilidade, que é, não é mais do que o risco de vir a desenvolver dependência física. Portanto, quando associamos, e de facto estou totalmente de acordo com aquilo que referiste, que são síndromes que estão muito relacionadas umas com as outras, e portanto uma malnutrição, quando não tratada, identificada atempadamente, pode originar uma sarcopénia, por sua vez, pode também depois culminar numa síndrome de fragilidade. Ou seja, assim, em suma, poderemos dizer que a malnutrição acaba por ser uma condição que nos afeta com o envelhecimento, certo? E que vai interferir consequentemente com a nossa qualidade de vida, como tu dizias, com a comissão, com o pegar de simples compras, por exemplo, ou apanhar algo mesmo que fio ao chão. Portanto, acaba aqui por estar ou seja, muito, não é, digamos, direto, ou seja, não quero dizer que à medida que nós envelhecemos, obviamente, vamos ter que ficar todos malnutridos, não é isso, mas que existe aqui uma relação muito, muito ela por ela, não é? Sem dúvida alguma. E olha, um exemplo muito prático disso, que se calhar todos nós também podemos e conseguimos lembrar, é, por exemplo, encontrarmos no nosso dia-a-dia duas pessoas com a mesma idade, mas muito distintas entre si, ou seja, duas pessoas com 80 anos, por exemplo, com a mesma idade, nascidas no mesmo ano, mas que depois são, são muito distintas, há pessoas que acabam por ter um nível de capacidade física ou de atividade maior do que outra. Significa isto que a idade cronológica não é a melhor forma de prevermos morbilidade ou fragilidade física. E significa isto que o envelhecimento pode ocorrer de uma forma mais ténue, mais saudável, ou por sua vez pode ocorrer de uma forma mais acelerada. E sem dúvida alguma aqui a malnutrição vai ser um determinante muito importante na forma como este envelhecimento vai depois posteriormente acontecer, sem dúvida. Olha, e também, ou seja, quem está a ouvir também se tiver alguma dúvida obviamente poderá ir aqui escrever e questionarmos agora durante a live, mas, ou seja, o que é que tu destacarias, digamos assim, aqueles tópicos, aquelas palavras-chave ou aquelas dicas que tu darias, não é? Para aquelas pessoas que estão a ouvir e poderem estar a perguntar-se neste momento, então, mas como é que eu posso prevenir esta malnutrição, porque todos caminhamos para o envelhecimento, certo? E que neste momento poderão realmente estar a questionar-se como é que o poderão fazer, como é que poderão prevenir ou como é que poderão estar atentos a isto? O que é que tu diria? Olha, eu diria, primeiro de tudo, termos uma consciência muito clara face àquelas que são as nossas necessidades nutricionais nesta faixa etária e se calhar começaria mesmo por aí e é importante termos aqui uma clara noção de que eu se calhar até faço aqui um paralelismo face às necessidades do adulto para percebermos então em que grau é que está depois um contexto associado à pessoa mais velha, à pessoa idosa e, por exemplo, nós temos um contexto em que somos adultos, não é? E quando então nós na nossa prática clínica como nutricionistas, quando estimamos e temos N fórmulas para estimar as necessidades energéticas, uma das fórmulas é aquela forma básica de X kilocalorias por cada quilograma de peso por dia e, portanto, considerando um adulto saudável e sedentário, normalmente consideramos aqui 25 kilocalorias por cada quilograma de peso por dia. Num idoso, essas necessidades já são 30 kilocalorias por cada quilograma de peso por dia, portanto, já há um aporte energético que no idoso já é ligeiramente superior. A par disso, a pessoa idosa tem um nutriente que ganha particular relevância que é a proteína, que é aqui o nutriente mais importante e o único nutriente capaz de sintetizar a massa muscular. E, enquanto então, mais uma vez, no caso do adulto saudável e sedentário temos o equivalente a 0.8 gramas por cada quilograma de peso por dia, num idoso, já vamos estar numa faixa etária onde essas necessidades podem ir de 1 grama a 1.5 gramas por cada quilograma de peso por dia. Portanto, é uma diferença muito grande. Significa isto que nós, no nosso organismo, queremos manter tanto quanto possível o equilíbrio entre a síntese proteína muscular e a degradação proteica muscular e que o idoso, para manter esse equilíbrio, tem que, por vez da alimentação, ingerir mais proteína. Quando, por sua vez, há razões biológicas associadas ao próprio envelhecimento que vão interferir com esta que é as necessidades nutricionais. Por exemplo, ao nível de peças dentárias, muitas das vezes as pessoas mais velhas não têm peças dentárias, então aqueles alimentos que levam a ter que mais mastigar acabam por ser colocados de lado. Às vezes também há placas dentárias que não estão bem ajustadas, então, mais uma vez, mais uma razão para colocarem-se alimentos de lado. Depois há alterações de paladares. Aquilo que são alimentos na altura adulta eram muito bem aceitos, a partir de determinada idade deixam de ser tão bem aceitos. As papilas gustativas são outras e há aqui, efetivamente, uma maior aptidão para aquilo que é doce e, portanto, mais um contexto que muda. Outras razões, Ana Catarina, muito... Mesmo em termos de glotição, não é? Exatamente, sem dúvida. Portanto, há aqui muito a glotição e há determinadas doenças com também dificuldade de glotir. Eu sento mesmo medo em comer determinadas doenças e metem de lado. Há também uma... A distão é muito mais lenta do que o habitual e, a par disso, há um contexto que eu acho que é importantíssimo reforçarmos aqui que é muito específico desta faixa etária que é a anorexia fisiológica do envelhecimento. Ou seja, aqui a anorexia para quem não está tão por dentro como perda de apetite. E essa perda de apetite pode mesmo derivar da mistura de medicação que muitas das vezes têm que tomar ou muitas das vezes também está associada ao contexto social em que os mesmos estão inseridos, às vezes um bocadinho mais isolados, também não têm tanta vontade de fazer refeições mais elaboradas só para si e, portanto, estão estes condicionantes todos. se calhar ainda acrescentaria mais uma coisa que é os mitos muito enraizados na comunidade. Ainda é muito comum na nossa comunidade e eu, agora até vou puxar um bocadinho a asa à minha sardinha porque acho que temos um papel muito importante na comunidade porque falta muito de literacia, de nutrição e ainda existe muito o entendimento de que o idoso tem que comer menos. O idoso, ao jantar, só se come sopa. Portanto, a gente tem que estar com uma das refeições socialmente todos mais proteínas e mais completa consumimos e ao jantar, caramba, vai lá a sopa. E, portanto, a proteína não é necessária e no idoso, totalmente o contrário. Portanto, estes paradigmas têm claramente que ser alterados e ainda estão muito enraizados na comunidade. Portanto, eu diria que é termos aqui atenção às necessidades nutricionais, estarmos de acordo, ter sempre que possível e acho que toda a gente poderia sempre na vida ter uma consulta de nutrição até para ter um melhor entendimento sobre aquilo que é o ideal e vai promover a saúde física e a saúde a todos os níveis. Portanto, eu diria isso mesmo, sim. É isso mesmo. E tocaste neste último ponto que era o que eu iria dizer a seguir que é mesmo. Ou seja, existe muito ainda tu mais junto à comunidade, eu mais junto da prática clínica, ainda existe muito, e mesmo às vezes na família, também o vemos, em pessoas próximas, muito este padrão. E não seja só em casa, mas ainda, infelizmente, em algumas instituições ainda se vê. Que é o jantar ser só uma sopa, ou o lanchinho ser umas bolachas, e o chá, não é? que não tem mal ser se o resto do dia a distribuição estiver correta e os cálculos energéticos, fejam ele proteína, hidrato de carbono, gordura, ou seja, todos os macros, já não falando dos micromas, se pelo menos todos os macros, aqueles que nós temos que assegurar no mínimo, estejam todos garantidos. Mas muitas vezes realmente aquilo que se vê mesmo em casa ou em algumas instituições é muito isto. ou seja, precisam de menos. Porquê? Porque também há aqui aquele estigma, não é? Que os nossos idosos, e não deixa de ser mentira, no entanto, temos muitos e cada vez mais, felizmente, também um bocadinho mais alérgico, até praticam exercício e em algumas instituições essa atividade física também é promovida, o que é fantástico e que se mantenha assim e que se evolua ainda muito mais. Mas eu acredito que para além de todas aquelas que são as condicionantes fisiológicas e naturais que vão acontecendo, alterações no paladar, desfazia, a tal anorexia, portanto, todas estas, digamos, etapas que nós não conseguimos de alguma forma evitar, não é? É normal, é natural, é do processo de envelhecimento, mas que de alguma forma nós consigamos realmente ter estratégias e estejamos atentos de como suprimir as necessidades desta população que necessita tanto, não é? Seja porque há uma população também muito mais excessiva, por exemplo, a quebras e que por sua vez a recuperação também é muito mais difícil, ter um sistema imunitário muitas vezes mais deficitário, porque estas macro não estão garantidas e não estão a ser tidas em conta e isso é realmente muito importante e numa live de interesse também já teríamos alertado aqui para esta questão realmente da importância de termos uma alimentação equilibrada, diversificada em qualquer fase da vida, seja na geriatria, seja na pediatria, seja no desportista, é efetivamente importante e queria realmente reforçar este último tópico que ainda está a precisar muito de ser trabalhado, mas não diria melhor. Olha, e tens assim a ideia neste momento da prevalência da malnutrição? Qual é a tua, uma vez que lidas diariamente com esta temática, qual é que o teu feedback em relação à prevalência? Olha, Ana Catarina, acima de tudo isto é uma condição que é cada vez mais crescente. Estima-se que em toda a Europa cerca de 67% das pessoas idosas estão malnutridas. considerando aqui o contexto da comunidade, um em cada três idosos na comunidade está malnutrido e portanto isto é uma prevalência de facto muito, muito grande e tão pouco falada, tão pouco subdiagnosticada ou subvalorizada e já agora já que me fizeste essa pergunta também agora mais recentemente e todos os anos tem existido um movimento que é a Semana de Sensibilização para a Mão Nutrição, que é uma semana que engloba ou é um movimento que engloba 15 países. Por acaso aqui em Portugal foi não há muito tempo, foi a Semana se não estou em erro 27 de Novembro a 3 de Dezembro onde o contexto ou o objetivo é exatamente este, que é o de sensibilizar para esta problemática que é tão prevalente e sensibilizar não só naqueles contextos que muitas das vezes são aqueles que são mais facilmente pensados, onde já vemos quase pessoas se me permitem não digo de fim de vida mas já de um estado extremamente frágil portanto sensibilizar não só profissionais ao nível de um contexto do hospital e de lados mas acima de tudo as próprias pessoas o cuidador o familiar de que esta prevalência existe no domicílio existe nas nossas casas existe na comunidade e portanto é assim o grande objetivo desse movimento e também o objetivo também desta live que podemos também sensibilizar para esta condição e sermos todos então agentes ativos na identificação e na resolução desta problemática Exatamente já há pouco deste aqui uma deixa que eu achei muito interessante que é isso mesmo em todos nós não é? nós comemos todos os dias é daquelas coisas nós fazemos as que nascemos até que até fim de vida portanto comer é importante que nós saibamos o que comer adaptar o que comemos a quantidade a qualidade do que comemos ao longo de toda a vida nas diferentes etapas e adequar nas necessidades e não estamos a falar de pragmatismos de fundamentalismos não estamos a falar de adequar porque é normal ok? nas crianças vamos sempre ao pediado para perceber o que é que vai comer vacinas no ar e isto e eu porque não numa fase mais geriátrica em que também é uma fase de vida tão sensível e que é tão necessária ser adaptada porque não fazê-lo não é? e cada vez mais nós profissionais de saúde nutricionistas no ramo que estamos a falar obviamente que estejam cada vez mais presentes nestas instituições que realmente se invista mais na literacia de nutrição e de saúde no geral que os familiares os cuidadores estejam atentos porque realmente são aqui o elo não é? é o elo entre o doente digamos assim e o profissional de saúde ou a instituição ou o cuidador e realmente é importante que decoemos e claro que sim um acompanhamento seja em que a altura da fase que nos encontremos é decisório e é muito mais do que uma questão estética não é? muito mais do que isto é nós queremos os nossos idosos ativos nutridos com qualidade de vida porque eu costumo dizer muitas vezes isto que é temos uma esperança média de vida mais elevada não é? certo? e ainda vai mas do que é que nos vale ter uma esperança média de vida e vivermos até mais tarde se não tivermos uma boa qualidade de vida então é nisto que nós temos que pensar e realmente o peso o papel que a nutrição que a alimentação tem nesta fase é muito muito grande não sei se quer descender alguma coisa sim que muitas das vezes fica fica mais esquecida não é? sim e portanto acima de tudo eu diria que como é que então cada um de nós pode ter aqui um papel ativo e ser agente ativo não só porque nós hoje em dia temos o know-how que se calhar os nossos avós não tinham e portanto isto faz de nós pessoas com uma responsabilidade superior portanto como é que cada um de nós também pode ser aqui um agente ativo junto destas pessoas e eu diria que acima de tudo é prima de tudo identificar sabermos nós que o idoso é então uma pessoa de alto risco nutricional e que está muito envolve muito esta faixa etária e estas pessoas segundo ponto identificarmos sinais de alarme podermos perceber e aqui analisar de alguma forma como é que se a pessoa começou a pôr alimentos de lado se começou a mudar a sua alimentação se começou a comer menos se porventura houve até oscilações no peso como é que é o comportamento se está mais em baixo porque às vezes também quando estamos mais em baixo deixamos de comer perdemos mesmo isto em situações do idoso é uma situação ainda mais frágil não é? e passámos todos a poder também ter aqui um papel importante na identificação destes aspectos para podermos atuar podermos referenciar podermos recomendar a terapêutica nutricional e então podermos também atuar e agir da melhor maneira sim muito bem olha e há pouco falávamos aqui no início da live de suplementos certo e até deste aqui o exemplo da nutrição entérica parenterica muitas vezes aqui a suplementação oral existe também aqui muitas vezes muitas dúvidas muitas questões contadas ao redor de suplementação nesta portanto nesta temática da malnutrição do idoso o que são efetivamente suplementos nutricionais orais serão eles substitutos de refeição de que forma é que eles também podem contribuir para uma melhoria e para aqui uma estabilização nutricional desta população ok sim olha obrigada acho que é uma pergunta muito pertinente e agradeço também colocares tendo então responder à pergunta mas fazer então aqui um ponto em relação àquilo que eu estava a dizer anteriormente até para poder situar quando identificamos então uma pessoa mal nutrida ou em risco de malnutrição e nós na nossa prática clínica conhecemos alguns questionários que nos ajudam a perceber se estamos então presente essa condição mas assim de uma forma global e para as pessoas que nos estão a ouvir também poderem ficar mais situadas tem a ver com percebermos se houve ou não diminuição da ingestão se por sua vez houve perda de peso ou não e percebermos também aqui o IMC aqui o índice de massa corporal e percebermos se algum destes pontos está então se é indicativo que a pessoa está então mal nutrida se estiver mal nutrida então vamos atuar e como já referimos aqui como terapêutica nutricional que numa primeira abordagem vamos querer sempre por via da alimentação vamos querer fortificar a alimentação muitas das vezes podemos fazer com alguns alimentos ricos em proteína como temos o leite em pó acrescentar ovos por exemplo colocar mais um fiozinho de azeite e aumentar as necessidades energéticas acontece que isto acaba por ser muito pouco e secuível porque a pessoa já não tem muito apetite estamos ainda a fortificar mais as refeições a anorexia fisiológica no envelhecimento é de tal forma tão forte e induz a uma perda de apetite muitas das vezes tão grande e o colocar determinados alimentos como fizemos como dissemos há pouco tanto do lado que surge depois então com primeira linha aquilo que estavas a referir muito bem a nutrição empérica aqui com primeira linha com suplementos nutricionais orais portanto é aí que nós avançamos e implementamos os suplementos os suplementos são então no seu conceito alimentos para fins medicinais específicos portanto surgem na forma de alimento que podem ser bebíveis em volumes de 200 mililitros que é imaginarmos um copo de água por exemplo nesse volume surgem também em formato de comer à colher em formato de sumo e portanto eles servem para suplementar o dia a dia alimentar não queremos em momento nenhum que a pessoa em questão deixe de ter o hábito de fazer as refeições ah então mas ele só come duas colheres de sopa não faz mal vamos querer que essas duas colheres de sopa continuem a ser consumidas e aqui a longo termo com esta designada terapêutica nutricional que é a inclusão dos tais suplementos nutricionais orais durante o dia o dia a dia alimentar mais a ingestão que a pessoa já fazia poder colmatar as necessidades nutricionais e existir aqui um benefício terapêutico ou seja se a pessoa vai ter connosco porque perdeu o apetite queremos com esta toma continuada dos suplementos ela ao fim do tempo volta a ganhar o apetite e tenha mais facilidade para comer se o que identificámos foi uma perda de peso ok então com esta toma de suplementos a longo termo normalmente durante um período mínimo de um mês vamos querer que a pessoa recupere o peso perdido vem ter connosco ou identificámos esta malnutrição porque há de facto uma falta de força muscular ok então ao fim de um período vamos ver a pessoa com mais força muscular com mais capacidade física pronto e portanto não queremos em momento algum que os suplementos sejam substitutos de supeição não são substitutos de supeição não foram concebidos para substituir as refeições muitas das vezes são confundidos com isso porque estamos a falar de suplementos hipercalóricos hiperproteicos nutricionalmente complexos com todas as vitaminas e todos os minerais mas efetivamente o que queremos é um benefício terapêutico a toma dos mesmos um início uma toma e depois um fim um desmame porque a pessoa efetivamente está recuperada e já não precisa deles da mesma forma e portanto espero ter respondido à questão acredito que sim acredito que sim que fosse bastante clara mas é isso mesmo ou seja o suplemento já o termo suplemento que o objetivo é suprimir necessidades que nós não consigamos através da alimentação por um determinado tempo ou seja é como se fosse uma terapêutica lá está a ser administrada num período de tempo que seja necessário mas não é um substituto de refeição e algo que disseste aqui muito importante que faz toda a diferença que é reforçar ok só por todas aquelas coisas que nós mencionámos anteriormente seja desfazia alterações as tais alterações fisiológicas que são naturalmente presentes mas é isto ou seja não deixar de manter aquela relação com a comida porque muito facilmente deixam tudo de lado e é isso que nós queremos evitar ou seja é uma fase transitória é algo que deve ser iniciado mas também finalizado portanto quando existe essa melhoria de estado de saúde essa melhoria de recuperação muitas vezes pós-cirúrgica muitas vezes acontece que as pessoas são mais debilitadas realmente de alguma forma perderam-lhe alguma capacidade de mutição por exemplo mas deixaste bastante claro mas é isto mesmo ou seja e este este conceito é transversal a qualquer fase ou seja os suplementos são ótimos quando bem administrados obviamente seja os quais forem mas realmente devem ser feitos ciclos e não é um substituto é sempre um complemento à alimentação nós temos dentes ok portanto para mastigar para fazer porque disto não começa na boca e muitas vezes isto é esquecido portanto há aqui muitos outros fatores emocionais fisiológicos que realmente começam na boca e isto não se deve não se deve perder portanto aqui o acto de comer não é só comer o acto de comer é muito é muito abrangente e acho que este ponto de tudo que acho realmente de Filipe foi assim muito muito importante e para estarem alerta ou seja se realmente tiverem um exemplo destes em casa enquanto familiares enquanto cuidadores ou até mesmo no trabalho caso não uma instituição ou um hospital que realmente tenham sempre esta sensibilidade que é algo transitório e que a alimentação deve ser sempre incentivada portanto não diria melhor do que tu muito bem há pouco também falei aqui na questão de e cada vez mais pelo menos é a percepção que eu tenho felizmente que muitos idosos têm já aqui a procura e também primeiro porque ainda assim já existe muito mais comunicação e alguma mais literacia embora que ainda exista muita ansiedade mas efetivamente se formos olhar para uns anos atrás há mais naturalmente até mesmo com com a comunicação que hoje existe nomeadamente a live que estamos a fazer e felizmente existem muitos profissionais a fazê-lo e isso é muito muito bom mas de facto aqui em termos de exercício físico ou seja aquilo que eu noto é que as pessoas estão mais predispostas mais atentas mais sensibilizadas a praticar algo para quê? Lá está para estar a aumentar esta massa muscular para maiores recuperações para estarem ativos para chegarem até a uma tenriedade com maior qualidade de vida e isso é muito bom e que se mantenham este incentivo e esta proatividade que também tenho sentido e é muito bom mas de que forma é que tu dirias que que a prática de atividade física portanto é importante a ser considerada tanto na qualidade de vida como na independência no idoso e consequentemente fazer essa ligação aqui à questão de malnutrição Sim olha assim são os dois pilares fundamentais que é a nutrição e a atividade física e também nesta faixa etária e portanto sem dúvida alguma que é com estes andando de mãos dadas com estes dois grandes pilares que vamos conseguir otimizar também a nossa massa muscular e não só um conceito de massa muscular mas também falando principalmente da saúde musculoesclética portanto da nossa massa muscular e da nossa saúde óssea e por isso precisamos aqui da atividade física e da nutrição de mãos dadas em particular e isto acaba isso é uma pergunta muito relevante porque e eu concordo contigo que há uma sensibilização muito grande para a necessidade de atividade física agora se calhar em faixas mais novas mas é fundamental fazê-lo nesta faixa etária de que forma vamos agora sensibilizar e sugerir a todos os nossos as pessoas mais velhas próximas pedirem para o ginásio não é disso que estamos a querer falar mas ter aqui a consciência de que a prática de atividade física é importante totalmente adaptada à capacidade física da pessoa que temos à frente ou seja por exemplo e aqui como aspecto particularmente relevante queremos exercícios de força exercícios de resistência sejam eles força flexibilidade e equilíbrio e de forma é que isto vai impactar nas atividades diárias por exemplo um exercício de força é tão simples como um levantar da cadeira é força e se calhar termos consciência que este levantar é relevante para otimizar então aqui a saúde muscular então vamos fazê-lo mais vezes e vamos ter esta ideia se podemos ter uma prática mais regular de todos os dias levantar e sentar 10 vezes só porque até sabemos que é particularmente relevante melhor ainda outra baixar-me para calçar-me umas meias ou atar os atacadores os sapatos que é importante exercícios de flexibilidade que vão-nos também ajudar nessa ação do dia-a-dia outros de equilíbrio exercícios de equilíbrio e olha não há muito tempo tive a oportunidade de acompanhar a minha colega que faz a parte das instituições e eles estavam todos num movimento de deviam ter alguém ao nível da ginástica a mexer com eles e uma coisa que eles fizeram que eu achei muito interessante foi colocarem-se atrás de uma cadeira segurarem-se esticarem uma mão esticarem a outra e portanto totalmente adaptado e o equilíbrio é importante porquê? porque como tu também já referiste e é muito comum nesta população é o risco de quedas e portanto poderem também ter aqui alguma prática e uma consciência praticarem esses exercícios vai-lhes também dar mais confiança para no dia-a-dia poderem caminhar tão simples quanto caminhar é muito importante portanto assim evidenciar aqui nutrição e atividade física sempre adaptada e se puderem fazer uma base diária melhor ainda mas ter consciência de que é importante este tipo de ações muito importantes ganhos de anos de vida e para uma qualidade de vida e funcional sem dúvida e até porque hoje em dia também existem muitos exercícios adaptados como tu disseste e existe muito por exemplo pilates ou seja existem muitas nuances lá está não tem que ser o ginásio obviamente também poderá ser porque não se a pessoa gostar de sentir-se bem perfeito mas lá está umas simples caminhadas ou uma atividade física uma hidroginástica um pilates por exemplo que realmente trabalha muito aqui todos estes pilares que tu disseste ou seja o equilíbrio a resistência a própria musculatura e a densidade óssea porque é sabido que à medida que envelhecemos a densidade óssea diminui principalmente na mulher pós-menopausa portanto estamos mais suscetíveis e realmente é importante reforçar esta questão e também a verdade é que em termos de reservas de cálcio já não temos muito a fazer certo em termos de digamos armazenamento no entanto obviamente podemos sempre apostar em alimentos mais frito em cálcio vitamina B obviamente claro que sim e faz todo o sentido fazê-lo mas a atividade física tem aqui o papel importantíssimo na resposta do mesmo e ao fazer estamos a contribuir por uma maior contribuir com uma maior densidade óssea com uma maior estabilidade seja ela emocional ou física também porque é muito importante fazer aqui o exercício físico pelo convívio também pela partilha que acaba por ser muito importante até porque é uma população muitas vezes que se encontra mais isolada por múltiplos fatores mas também temos de ter aqui esta sensibilidade psicológica e emocional também muito presente porque sabemos que a saúde é saúde emocional saúde física saúde mental saúde espiritual ou seja a saúde tem muitos vértices não é só alimentação claro que não não desfazendo obviamente o peso que tenha mas todas as outras também têm o seu peso bastante importante e realmente adaptar adaptar a pessoa fazer um exercício que gosta que se identifique sinta bem e que seja adaptada às suas necessidades portanto não só a alimentação deve ser adaptada às necessidades mas o exercício físico também e que os dois quando estão em sintonia digamos assim e adaptada àquele indivíduo tem tudo para funcionar e poderá ser aqui realmente uma resposta preventiva a esta malnutrição sem dúvida sem dúvida até porque depois é tudo um ciclo dicioso que é temos aliás só fazer aqui um pequeno parênteses nós estamos aqui a falar de capacidade física e de massa muscular mas é sabido que nós a partir de determinada idade e se não estou a erro é a partir dos 30 anos de idade que se não fizermos por isso há uma quebra de massa muscular portanto seria normal pensar que a partir de determinada altura temos menor teor de massa muscular o que também é verdade e podemos questionar aqui então a partir de que ponto é que esta perda de massa muscular que depois se torna num ciclo vicioso menos massa muscular leva a menor atividade física até pelos receios a fazer menor atividade física menos estimulação muscular menos estimulação muscular menos massa muscular depois andamos aqui num ciclo vicioso portanto a partir de que momento é que esta perda de massa muscular natural passa a ser algo natural e do qual podemos e devemos estimular para de alguma forma tentar contrariar esta perda ou a partir de que momento é que estamos aqui a falar então de uma doença designada de sarcopenia que já abordámos aqui muito fortemente portanto há aqui uma linha muito tênue não se sabe qual é que é exatamente o ponto de corte mas que há uma linha muito tênue e ter esta consciência é fundamental para então podermos ter aqui o processo inverso e podermos então envelhecer ativamente de forma saudável que é exatamente o que todos nós queremos e que tu já já o reforçaste e muito bem e é mesmo esta mensagem que nós queríamos e que desejamos ter efetivamente transmitido durante esta live eu ia também aproveitar para dizer que se alguém desse lado dos ouvintes digamos assim tiver alguma dúvida alguma questão alguma partilha que queira fazer sintam-se à vontade para fazer agora nos comentários em todo o caso também qualquer dúvida qualquer questão que surja a posteriori poderão sempre enviar uma mensagem ou para mim ou para a Filipa que certamente não nos não nos deixaremos de responder dentro da nossa capacidade obviamente aqui na área da definição daremos sempre resposta também mais uma vez aqui reforçar que com estas lives tanto a mais saúde que nós pretendemos realmente é tocar aqui em pontos em temas que muitas vezes não são falados e que são tão necessários tão necessários eu sei que estamos aqui numa época natalícia e que poderíamos vir aqui falar de receitas natal etc etc e está tudo bem mas efetivamente há temas para os quais nós devemos estar mais atentos mais despertos que muitas vezes temos em casa ou perto ou conhecemos alguém certamente e que poderemos e devemos ser os tais agentes ativos como a Filipa disse tão bem portanto estarmos atentos a sinais a sintomas ou seja não achar que tudo é natural só porque estamos a envelhecer ou seja não banalizar muitas vezes certas situações certos padrões que estamos a ver como muitas vezes uma dificuldade de deglutir isto é logo um sinal para estarmos alerta porque a pessoa vai ter mais tendência para recusar alimentar a pessoa vai estar mais excetiva na má nutrição portanto e lá está depois também é tudo um ciclo e acaba por ser um ciclo que podemos evitar e acaba por ser um ciclo em que realmente a pessoa acaba por perder muitas capacidades seja elas físicas seja elas mentais também e depois muitas vezes também o facto como eu diria de desistir um bocadinho da vida como coisas tão simples nós podemos melhorar e acho que é importante estarmos todos atentos enquanto profissionais obviamente mas lá está em casa com alguém que conheçamos e isso é mesmo muito muito importante e acredito que seria esta a mensagem que transmitimos nesta live aproveitar aqui para ler alguns comentários portanto obrigada boa noite a todos obrigada também temos aqui a Marlene a dar os parabéns pela iniciativa em debater este tema tão necessário e pelo envelhecimento da nossa população que lá o professor é muito bom obrigada a Marlene também é a nossa colega de profissão o que é fantástico termos lá está colegas profissionais atentes e que acabam por estar sensíveis a estes temas a Tânia obrigada pelas partilhas tomate que são tão pertinentes muito obrigada obrigada a todos Filipe eu não sei quanto a ti comentário algo que queiras acrescentar algo que eu não tenha questionado estás à vontade eu acho que efetivamente tocámos em todos os pontos que eu também tinha pensado em falar contigo aqui hoje acho que se tiverem alguma questão alguma dúvida e reforçar também a mensagem que já deixaste Ana Catarina coloquem falem outras temáticas Ana Catarina também acredito que se as pessoas quiserem estamos cá para isso e portanto a grande mensagem que eu gostaria de deixar é e aqui mais uma vez pegando aqui na temática que estamos aqui a abordar que é também a temática que para mim é mais querida é podermos todos ser agentes ativos nesta sensibilização e nesta proatividade particularmente junto dos nossos e contem connosco para esclarecer o que precisarem é isso mesmo e que e que não tenhamos realmente esta prática aqui que uma deusinha diz que os nossos jogos são descartáveis e que é muito triste é verdade que muitas vezes isto é sentido que consigamos reverter toda esta situação não é? porque um dia seremos nós a estar naquele papel um dia seremos nós a acreditar alguém que esteja atento a estes sinais a estes sintomas e que cuidem de nós e que e que estejam atentos portanto não é por todos não é só por hoje os idosos mas é também por cada um de nós e pela população também descendente portanto é por todos ou seja é realmente importantíssimo que que tenhamos aqui a nutrição vista como um leque em todas as idades em todas as fases da vida tem sempre o seu papel importantíssimo e temos que defendê-lo mesmo porque só assim faz sentido Filipe quanto a ti obrigada obrigada por teres aceito obrigada por me teres dado a oportunidade de sair a tua primeira live que eu já sabia e foi top obrigada que venham muitas mais oportunidades que surgiram muitas mais questões nós estaremos obviamente sempre disponíveis e todos os temas que vocês considerem pertinentes e que gostassem de ver abordados sintam-se também completamente à vontade porque o objetivo é que este momento seja para vocês que contribua para vocês para ajudarem ou para vocês próprios e eu acredito muito que seja a live seja a literacia que seja o facto de fazer a diferença numa só pessoa já valeu a pena ok? portanto já valeu a pena e por isso agradeço-te uma vez mais desejo uma boa noite a todos umas boas festas também a todos porque a próxima live agora é só em 2024 portanto tudo de bom umas boas festas e Filipe um grande beijinho um grande beijinho o prazer é todo meu obrigada uma vez mais pelo convite obrigada por também acreditares nesta temática e na importância da mesma obrigada por seres quem és nós a par de sermos colegas de profissão somos também muito amigas e sou muito grata por isso boas festas e obrigada a todos também que ficaram aí desse lado obrigada até à próxima boas festas tudo a correr bem boa noite tchau tchau